Sky apresenta Filhos do Raccoon Rua Elaine era uma gatinha recém saída de um relacionamento sério que estava apenas em busca de uma boa companhia para assistir ao show do Gans, sua banda predileta. Mal sabia ela que Ricardo, também fã de carteirinha de Axl Rose, ia ser utilizado. O cupido dessa história foi Júlio, que na véspera do evento deu de aniversário para Ricardo o telefone de Elaine e junto o passaporte para o amor. Teve o Rock in Rio em 2001 e naquela época eu comprei em graça para todos os dias. E aí um amigo nosso em comum, o Júlio, falou que tinha alguém que estava precisando de companhia para vir, que era ela. Não tinha outro dia, tinha que ser um show do Gans. E aí eu falei comigo, é a mãe, consegui um amigo do Júlio que vai comigo, ele vai todos os dias. Uma das primeiras coisas que eu perguntei para ele foi, eu falei, poxa vem cá, e aí? É gatinha, vale a pena? A expectativa era tanta para esse encontro que Ricardo acabou sendo o primeiro a entrar no festival. Em poucas horas, Ricardo, de mero desconhecido, tornou-se uma grande celebridade. E quando eu passei na roleta, teve aquele susto, aquela coisa toda. Um bando de gente com câmera, foto, vídeo, aquele negócio todo. E o pessoal, não, poxa, você foi o primeiro a entrar no Rock in Rio 3, não sei o quê. Aí eu liguei para ela empolgado e tudo mais, falei, olha, acabou que eu fui o primeiro a entrar, não sei o quê. Vou dar uma entrevista amanhã, vai poder me ver na televisão e pelo menos você vai me conhecer. E aí você vai saber quem eu sou. Mas Ricardo não contava que alguém pudesse roubar o tão suado título de primeiro a passar na roleta do Rock in Rio 3. Mas aí, num jornal de noite, não me noticiou, noticiou outra pessoa. Aí eu liguei para ele e disse, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. E aí acabou que, depois eu dei uma outra entrevista, ela viu, ela falou, nossa, ele é feio, mas tudo bem. Eu olhei e falei, nossa, que figura. Chegou o grande dia, o dia que eles finalmente iriam se encontrar. Ela já sabia quem eu era. A gente se encontrou no dia 14. Guns N' Roses, para mim, assim como para ela, era o show da nossa vida. Para Ricardo, aquilo foi amor à primeira vista. Mas a Helena, como dissemos anteriormente, estava apenas em busca de uma boa companhia para assistir ao show do gás. Quando ela chegou perto de mim e tudo mais, e aí ela bateu nas minhas costas e falou, guerra, aí que eu virei. E aí foi meio, foi um amor à primeira vista ali. Aí eu constatei que realmente era gatinha, né? Aí eu falei, pô, tá tranquilo. Pelo menos o Julio não me botou nenhuma furada. Os dois foram para a Boca do Gol esperar o show da banda predileta deles. A gente andou tudo aqui e tal, e a gente estava chegando lá na frente. Aí não dava para ir mais. Tentamos chegar o mais próximo possível. Comecei a ficar com falta de ar. As mãos soando muito frio e eu tive que sair. E lá para trás ele foi me acompanhando. Aquilo foi um verdadeiro banho de água fria. E Ricardo teve que se afastar do palco para acompanhar Elaine, que passava mal. Realmente, decepcionado, mas... Falei, vambora, vamos lá para trás. E aí ela ia andando para trás e... Ah, tá bom, aqui não, 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 mais para trás. E aí a gente foi andando cada vez mais para trás, até que ela estava no local que ela estava se sentindo bem. Longe da multidão, o nosso bom rapaz começou a prender a sua presa. E as aulinhas de inglês finalmente serviram para alguma coisa. Quando ele começou a tocar November Rain, a gente estava sentado. Aí eu abracei ela, né? E fiquei com ela abraçado e fui traduzindo a letra da música. E não é aquele abraçar dele ali, veio todo carinhoso e... O coração disparou ali, né? E não teve jeito. Eu falei, poxa, agora vamos lá. E aí que veio o nosso primeiro beijo. Dali em diante, a história dos dois foi puro rock and roll. Helene e Ricardo se casaram com seis versões diferentes de November Rain. E tiveram o Renato, um garoto lindo com nome de roqueiro. Depois de tanto November Rain na nossa vida, de tanto amor, né? Dessa união, eu engravidei e dei a luz ao Renato, que é o nosso filho do rock. Pouco a gente sabe, mas o nome dele é em homenagem ao Renato Russo. A gente está junto há dez anos, um filho. Verdade. Mas lindo. São histórias como essa que mantêm o rock vivo como nunca. Por isso, em nome da Sky, desejamos vida longa ao Rock in Rio. Sky apresentou Filhos do Rock in Rio. Assista a outras histórias em sky.com.br barra 15 anos. Sky, a melhor definição do Rock in Rio.